E os carecavalinhos chegaram do Campeonato Brasileiro na 26ª rodada. Em primeiro, o Botafogo, que com essa vitória confirma que realmente está em crise, porque há várias rodadas não consegue subir na tabela. Em segundo, o Bragantino, que com 46 pontos já tem mais pontos do que torcedor. Em terceiro, o Grêmio, que levou uma surra no Grenal, e viu seu treinador reclamar dos 8 minutos de acréscimo. É porque ele queria só 3, ele tinha voo marcado logo em seguida. Em quarto, vem o Crefizo, opa, aliás, o Palmeiras, que derrapou na pista e perdeu de virada para o Santos. Em quinto, o Flamengo, que continua jogando mal, mas não tem mais nem o Sampaoli para poder culpar. Em sexto, o Fortaleza, que fez a obrigação e matou o Coelho, mas não foi fácil. Em sétimo, o Fluminense, que só pensa no Cavani, mas esqueceu que tem o Tiquinho no caminho. Em oitavo, o Furacão, que virou um ventiladorzinho contra o Bragantino em casa. Em nono, o Galo, que conquistou a sua primeira derrota em casa, e logo para o Coxa, que já tem vaga garantida na Série B de 2024. Em décimo, vem o São Paulo, que está só pelos 45 pontos. Mas parece que nem isso está a fim, porque nem gol de pênalti consegue fazer. Em décimo primeiro, vem o Cuiabá, que ninguém dá bola, e por isso nem jogou nessa rodada. Em décimo segundo, vem o Inter, que podia ter goleado o Grêmio, mas, como é quase dia das crianças, resolveu poupar o seu filho. Em décimo terceiro, vem o Corinthians, que só volta a jogar daqui a dez dias, ou seja, dez dias para o Mano conseguir piorar o time. Em décimo quarto, vem o Santos, que venceu a terceira seguida, e parece que espantou de vez a classificação para a Série B. Em décimo quinto, vem o Cruzeiro, que até que enfim teve um fim de semana de paz, mas é que também não entrou em campo, né? Em décimo sexto, vem o Bahia, que parecia o Manchester City, meteu seis gols, e olha que nem precisou do Haaland. Em décimo sexto, vem o Vasco, voltando para a zona de rebaixamento, afinal, o bom filho a casa torna, né? Em décimo oitavo, o Goiás, que nem fazendo quatro gols em casa conseguiu vencer. Em décimo nono, vem o Coxa, que fez o que ninguém tinha feito na história, ou seja, vencer o Galo no seu estádio. Ah não, o estádio do Galo é novo, né? Deve ser por isso, então. E em vigésimo, vem o Coelho, que fez um jogo típico de rebaixamento, ou seja, abriu 2x0 e aceitou a virada.